Se for resumir em uma palavra, a primeira coisa que você precisa ter para enriquecer, para alguns isso não vai fazer sentido, mas é desejo. Desejo. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês que estão aqui nos assistindo, de Napoleon Hill. Ele foi um homem que estudou, se não me engano, 16 mil pessoas, nos anos 1900 e quebradinho lá. E ele foi contratado para fazer uma pesquisa com os caras mais ricos daquela época. E ele foi contratado para meio que mapear o sucesso, mapear a riqueza. O que essas pessoas que atingiram o sucesso têm? E a primeira coisa é o desejo. Ou seja, o desejo de enriquecer. Aí, para alguns, isso não faz sentido. Por exemplo, o Gamonal. O Gamonal já comentou com a gente algumas vezes na Gamonal, que você sempre quis ser rico. Certo? Então, talvez, para uma pessoa como o Gamonal isso não faz sentido. Como assim, cara? É lógico que vai desejar ser rico. Mas eu não sei, Misael, você sempre desejou ser rico? Não. Fabrício, sim. Eu sempre me vi. Eu só não me achava capaz. Olha só. Então, aí a gente vai chegar num outro ponto daqui a pouco. Os dois desejavam ser rico. Eu não desejava ser rico. E muitas e muitas pessoas que eu conheço não desejam ser rico. Então, para algumas pessoas isso aqui não faz diferença. Só que, para pessoas que têm, como especialmente o Misael comentou ali, nas crenças sobre dinheiro, né? Se você tem uma crença de que, se você, por exemplo, você é uma pessoa religiosa. E você foi ensinado que quem é rico não vai para o céu ou não feia a Deus, alguma coisa assim. Beira o impossível você desejar ser rico. Por quê? Porque desejar ser rico seria ir contra Deus. E para uma pessoa que leva Deus a sério, a última coisa que ela quer na vida é ir contra Deus. Então, muitas e muitas e muitas pessoas estão nessa primeira barreira. Na barreira do desejo. Elas não desejam. Elas não querem. Elas querem uma coisa que eu sei que o Gamoral gosta muito de ouvir, que é o mínimo para sobreviver. Só para pagar as continhas. Muitas pessoas querem isso. Elas desejam isso. Isso. Não faz o menor sentido... Faz sentido uma pessoa querer apenas o mínimo? Faz sentido uma pessoa não querer ter uma casa maravilhosa, um carro espetacular, ter... Até para coisas, né? Pô, ela ter um bom plano de saúde ou ter condições para, se acontecer alguma coisa, ela poder pagar o melhor tratamento possível. Tem lógica a pessoa não querer isso? Não tem lógica. O que mais me incomoda é quando a pessoa diz Eu tendo dinheiro para pagar as minhas contas, já está bom. Olha só. Exatamente. Então, primeiro passo. Primeiro passo. Criação do desejo. Então, é isso que... Olha só. Qual que é a nossa promessa aqui para você na live, né? Como que você programa somente para enriquecer? Primeira coisa, você precisa desejar enriquecer. E para desejar enriquecer, você precisa fazer uma coisa que o Misael vai explicar daqui a pouco. Você precisa de técnica para limpar, para tirar a falta de desejo. Se é que você não tem. Então, essa é a primeira coisa. Desejo. 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 Desejo.